Música Pode vir qualquer vez, tem na bota Que nós desenrola o barra de glota Na reta chega perto, na curva Nós está tuxando, eles capotam Nós desenrola o cabelo da merda Salve rapaziada do canal Começando mais um videozão aqui Naquele jeitão, já com o Juninho da boca Aqui naquele modelo rapaziada Dentro da favela E rapaziada, pra você que é novo aqui no canal Já deixa o likezão no vídeo Se não vai, ó, vai tomar logo um jabão Ufa, naquele jeitão, hein parceiro Rapaziada, deixa o likezão, se inscreve no canal aí E tá ligado família, vambora Sem enrolação naquele modelito Pra vocês, do jeito que vocês gostam Que eu tô ligado, certo família? Então vambora Rapaziada, ó, vamos começar aqui pegando as skins, né Na verdade, eu ia pegar as skins, rapaziada Só que aí não deu tempo, mano Na verdade deu tempo, porém o vídeo ficou Crachado, tá ligado? Ficou travado Então, na edição não pegou Então, tô mostrando, então, as motos pra vocês Pra ler aquela parte das skins Mas vai tá contendo skins também, rapaziada No GTA, entendeu? Então, pega a visão aí, rapaziada CBR carenada, tá bugado aí, ó Mas se você sair do jogo e entrar novamente Ela sai o bug, tá ligado? Então é isso Bora aqui pra próxima motinha, tá ligado? Que é uma startzera, né rapaziada? Também tem pop Vai ter aqui também B125 Pra você tá tratando aquelas melodinhas Então tá ligado, rapaziada? Vambora aqui pra próxima moto que é do Juninho E é isso, família Bora aqui, ó Saindo de roneteira só o cano Calma, meu amigo Calma Para de buzinar, meu parceiro Para de buzinar Tô me cortando a orelha aí, ó Pra se ligar, ó Hã? Cabação Tá ligado, né rapaziada? Bagulho é daquele naipo, fio Já vou enrolar o cabo aqui com a roneteira, ó Toma Puxou Cortou Raspou Parceiro Bichou na... Ó Toma, fio Naquele naipão Do jeito que vocês gostam, rapaziada Isso é louco, fio Ave Maria Rapaziada, saudade de estar gravando os vídeos pra vocês aí, né? Aquele modelão, certo, rapaziada? Na época era massa aí, ó Mas hoje em dia o pai tá parado Se aposentou do YouTube, entendeu, rapaziada? Mas de ano em outro aí eu dou uma saudade, tá ligado? Vou lá e posto um vídeo Qual foi, seu polícia? Tá viajando, né, pio Agora aqui tá com a macha, então, rapaziada Tamo aqui no meio da fuga e conversando, hein, meu parceiro Insanamente insano Ah, ó, já tinha até esquecido, hein Pra você que quiser baixar o GTA Ih, tá tropeleu o Smith, rapaziada Pra você que quer baixar o GTAzão aqui, rapaziada É só você lá nos comentários, beleza? Primeiro comentário Vai ter o downloadzão bravo pra vocês Diretamente aí, tá ligado? Link direto Só passar pelo em curta net, rapaziada Só vai ter o único site só, entendeu? Que é... Pra não demorar, rapaziada Tira aquele outro site lá Porque aquele bagulho é a enrolação do caralho, fio Então, é isso, né, rapaziada Tamo aqui com essa motinha aqui Qual eu não sei o nome dela, tá ligado? Esse foguetinho aí, ó Pega, o bicho não é brabo, hein, rapaziada Você é louco, mano Rapaziada, não sei o nome das motos mais Calma, seu polícia Tá indo pra onde, fio? Fui comprar pão, fio? Tá ligado, ó Mora aqui, rapaziada Continuar atacando macho naquele naipão Ó, tá Calma Os homens tá doido, hein Já passar aqui pela quebra-mola Naquele... Eita, meu fio Quase bate ali no poste, naquele jeito E é isso, rapaziada Bora aqui, ó, mudar aqui Agora mudar... Eita Manda aquela melodia aqui com a GS310 Ó, do, 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 do Pão, pão Tá ligado, rapaziada Ó Já vamos dar um corte aqui também, tá ligado? Já vamos aqui na favelinha, naquele piquezão, ó Ó, naquele pique não, mano Naquele picão, tá ligado? Não, lá ele Sai fora Naquele pique mesmo Ó o zombo, fio Eita, vai pra lá que eu vou pra cá, hein Ó Tá vindo até de helicóptero Chama, fio Já vamos passar aqui, ó Dá aquele quebrão Toma, fio Chaveando tudão dentro da favela Quero ver quem pega Quem pega Ninguém pega Porque o pai é o toque E cês tá ligado? Descendo aqui na rimueta Naquele jeitão lá, ó Ih Lá Ó Vou mandar mais um brauzinho aqui Será que sai? Toma Quebrãozinho Muxo Mas tá ligado, família Já vamos aqui pra próxima maltinha Rapaziada Olha só, rapaziada CBR aqui, ó No toque Eita, vai um comboião, rapaziada Salucos, fio Eita porra Fiz que não aconteceu nada, rapaziada Vambora, fio Levanta aqui, ó Pegou a maltinha agora Bora correr Não, véi Na moral, véi Eu não acredito que eu fiz nisso, não, véi Oxi, meu irmão O policial me derrubou da moto, rapaziada Comenta aí Hashtag Tiago Bração, rapaziada Comenta aí Hashtag Tiago Braço Melhor Se você, rapaziada Comentar Vou mandar um salve no último No próximo vídeo, tá ligado? E olha só Bora aqui, ó O policial já tá aqui Ó Que filho de uma égua Ele bate na minha moto E quer vir Ah, não Aí é preconceito comigo já, rapaziada Na moral, mano Na moral mesmo Vambora aqui, ó Agora eu quero ver eles vão pegar, rapaziada Eu vou enrolar o cabo naquele jeitão Com a startinha aqui, ó Acho que é start, né, rapaziada Não sei, tropa Você é uma fã de start Pô, eu tô perdido Mas é isso Acho que é uma startzera, ó Toma Grauzão de KM aí Naquele naipão Ó Chama, fio Próxima montinha aqui, rapaziada Cortando de giro naquele modelo P.E.B. Ó Pop 100, rapaziada Ó a limãozinha ali, ó Carregando o Meimar Tá ligado, tropa Vamos brincar aqui já pra direitinha já Ó Vamos cortar naquele naipão Tom Puxou no grau Raspou Ó Deixa aí, hein Naquele jeito, hein Tá ligado, rapaziada Deixa o likezão no vídeo Família Deixa o likezão Se inscreve também no canal aí Tá ligado? Eu sei que posto poucos vídeos Mas, rapaziada Dá essa força pra nós, certo? Família O bagulho é louco, mano Não, eu tô com sono Deixa eu ver o que eu acho que eu tô gravando esse vídeo 10 horas da noite, rapaziada Tô com sono, mano Por isso que minha avó está desse jeito Mas, ó Pega essa melodia aí, ó Dá vídeo Sem nem se ter pra escutar Mas Tá ligado? Ó Já puxou naquele naipão E é isso, né, rapaziada Baixo GTA Vai tá lá nos comentários Fique que sabe, beleza? É Infelizmente Tutorial, rapaziada Não tem um tutorial mais Tá ligado? Mas logo menos Possa ser que eu trago aí Tá ligado? Tá deixando aí Passar os carrinhos aí, ó Naquele naipão pra vocês Certo? Muito obrigado Se você assistiu até aqui, rapaziada Você vai ter uma notícia ótima amanhã Valeu É nóis Fui